Aqui ó, a cidade é do lado do Rio, chegando na cidade de Oropó Vixi, tá tão ansioso o Zé, tá tão ansioso que já me ligou duas vezes hoje Olha a integração de desenvolvimento econômico Isso daqui foi feito, porque Petrolina virou o Vale do São Francisco É, na verdade foi assim, foi o braço do Rio, dizia, e no outro lado é Bahia Atenção, Lombardi Atenção, adarce sempre Que é o que tá escrito lá atrás Não vai, mas, eu digo que o nome é que tem uma construção lá em cima, na serra Agora como é que vai alívio assim? Olha a ovelha atravessando Deve ser caixa d'água Caramba, o cara ignorante da pô, tá vendo os bichos atravessando Se ele para longe, os bichos atravessam Olha a ovelha, olha a ovelha Olha, Mateus, esse aí é ovelha, tá? Sim, Focão, pode olhar as ovelhas E aqueles que a gente viu lá na estrada, é cabra Cabra, bode Pode ir, agora quer, senão não sai não Lombada Oste, o menino Jesus, dois Olha só a cebola Cebola e... E vende ela Olha a cebola aí, ó Pra vender Ah, tem banana, tem... Melancia Atenção Orocor Que o vergonho foi em Oropó É, aqui é Orocor É boa também a cidade Vou com as caras de sair da frente Acho que vai dar pra tirar foto direito lá atrás Pra que o cara tava na... É grandinha também, ó O Rio São Francisco passa aí atrás Ó, o Mateus trabalhava em cima dessa estoura aí, ó E subia... Olha a igrejinha da cidade de Orio São Francisco, lá no fundo Ó, ó Ó o riozinho lá Ó o riozinho lá São Francisco São Francisco São Francisco São Francisco Eles tão construindo Olha lá Ele ali não? É ele viu? Não, então pra ter Só que é um braço dele Ele passa mais lá atrás É Aí vai até eu subir em cima da... Da nós tornamos assim Aí pega a... Ah, aqui parece ser alguma coisa É Aqui é da Vivo Esse aqui com certeza é da Vivo É Aquele é da Embratel E esse aqui é branco e azul Aquelas perninhas de avião Olha o bevaculão Olha o violão E o São Francisco Aí Esse moço aí fica armando Os vídeos Em cima das coisas se balançando e pinturando Amarrar com o cinto Olha onde é que tem uma lá em cima dessa aí Olha Passando a cidade de Oroco 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 Olha a ideia esplaca É petrolinho